Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Build Battle junto com o moço Mike Fala galera, com o moço Mike junto com o Peck E galera, no vídeo de hoje jogamos um tema bem legal no Build Battle de dupla, o tema foi cantor né Mike, ou cantores né moço Cantor galera, a gente fez eu e o Peck cantor, ficou bem legal galera, sinceramente foi o melhor conselho que a gente fez junto, o moço tem rapaz hein, rebebeu hein Pô, eu tenho uma dúvida, se a gente fosse, vamos supor, cantores, qual seria o nome da nossa banda? Mike Peck É galera, então se você gosta de Buildão, deixa aquele joinha lá galera, é isso galera, até mais, tchau Galera, começou aqui, o tema é Singer, cantor hein moço, rapaz hein Eu tive uma ideia, Mike, vamos fazer eu e você cantando aquela musicona né, o que você acha? Ah, boa ideia hein, vou colocar o chão de grama aqui, que é um chão mais amigável galera, pra gente fazer eu e o Peck cantando aqui Beleza, a gente vai fazer mais ou menos aonde, peraí, você quer fazer um tablado, o que você quer fazer? Seria legal um tablado hein Vamos pegar a madeira dessa escura aqui, essa spruce wood Então bota o mal no chão aí, pra o Bruvni Ó, vamos reunir, vamos reunir até lá embaixo hein Vamos lá, vamos lá, Mike, vamos lá, lembrando que a gente tá jogando o Build Battle de Tima galera Então temos aí 7 minutos, um pouquinho de tempo a mais E já que a gente tá construindo galera, não custa lembrar nada, que aqui na descrição do vídeo É, tem aí o link pra download do aplicativo TazerCraft, a gente raramente fala, mas a gente tem um aplicativo Mike Que avisa aí todos os lançamentos de vídeos novos Postar no Facebook né, Twitter Twitter, Instagram, ou seja, se vocês querem ficar sintonizados em tudo que acontece no universo TazerCraft Se não me engano, é só baixar o aplicativo E você galera, que quer ver o que acontece na minha vida do pack do Mike Siga a gente no Twitter e siga a gente no Instagram também né, moço Direto a gente posta foto lá que a gente tá fazendo, essas coisas Eu não posto tanta frequência Devia postar hein, devia postar hein Eu posto foto de passarinho, de céu, eu posto foto de tudo né, se quiser ver minhas fotos, só seguir lá Vamos lá então, moço, você já perdeu um tempinho aqui hein, será que vai rebabuir né Relaxa, relaxa, eu vou desenhar o meu aqui primeiro, só pra você pegar o ritmo Ok, então vai desenhando aí, sabe o que eu vou fazer aqui Fih? O que você vai fazer? Galera, o Mike não é aquele cara que percebe as coisas hein, é que tá, mas vou ter que perceber Fazer o rádio de som, esse cara que eu sei o que vai fazer né Não, o que que eu vou fazer rádio de som Fih? O que que é rádio de som? Rádio de som não é caixa de som hein, o que que é rádio de som mesmo hein, perdoe O que que vai fazer minha skin aqui? Hummm Rapaz, eu vou pegar aqui agora a cor de pele, fazer um violãozinho, eu vou tocar o violão tá Ok, 10 Cê canta, cê canta, quer cantar Ok, então cê canta, eu canto então Ó, vamos pegar o violão, galera, como que faz o violão? Ó, vou ensinar pra você aí como fazer o violão Cê pega aqui Coloca essas duas partes aqui Rapaz, esse violão vai ficar que legal hein, parece um bungee, mas enfim, é um violão Bom, eu tô fazendo uma coisa aqui que você vai ficar orgulhoso de mim hein Ó, eu vou cuidar, enquanto você cuida de fazer skins, eu vou cuidar do cenário exterior, entendeu? Então a gente aí tem 12 times, que é muita gente aí que tá construindo Normalmente dependendo do tema, a galera sai e fala, ah, não gosta desse tema, vai embora Mas a galera gostou desse tema hein Eu gostou desse tema, meu cantor é um bom tema hein galera Agora vou fazer aqui os acordes, eu não tenho muito de violão, mas é que o negócio tem que ser Meio que ajusta o violão né, pra não ficar tão desregulado Vou colocar um meio que virado assim, um reto, pra ficar bem Bem legal? Sim, eu vou colocar vermelho, vou fazer uma guitarra, fica mais bonito Você viu o que eu tô fazendo aqui atrás? O que eu tô fazendo? Esse aqui é o pano, que fica atrás do palco, protegendo que abre e a gente passa na frente e fica, entendeu? Ah, entendi, é uma boa ideia hein, é uma boa ideia mesmo hein É uma boa ideia né, daqui o pano vai ficar meio que assim e tal, daqui vai ter um preto Só não é guitarra, tô com a guitarra, vou fazer um violão aqui acertando ele Eu tenho que descobrir qual que é alto que você vai construir o personagem, porque eu tenho que colocar um pouquinho mais alto Você cuida das skins e eu cuido aqui do cenário em si hein Eu cuido o cenário eu faço aí depois tá Ok, eu tenho uma dúvida Mike, qual que é a sua banda favorita hein? Minha banda favorita? Gente, rapaz Eu acho que... Acho que é Arctic Monkeys hein, e a sua? Arctic Monkeys? Eu gosto muito de Coldplay hein, 206 hein Coldplay é bom mesmo hein, uma que nós gostamos, nós dois é U2 hein U2, verdade, U2 nós gostamos hein, acho que é verdade hein Ó Mike, você acha que tá bom de altura, você vai fazer a cabeça do personagem mais alto isso aqui? Acho que não hein, não vou fazer, mas olha o que eu tô fazendo aqui ó, você vai achar legal ó Hum, tá sendo legal mesmo hein, ó, eu tô fazendo aqui uma... É meio que difícil fazer isso, eu me confundo hein, mas tem 3 minutos e 74 hein galera, dá pra fazer muita coisa aqui hein, dá pra fazer outro cenário aqui ainda Dá pra fazer muita coisa mesmo Dá pra fazer a galera dançando aqui ainda hein, Tuzão Aí já forçou um pouco a amizade hein Ó, colocou aqui, vou colocar até aqui no final galera Aí, olha aqui moço que da hora Tu viras, tu viras, cadê Nossa, tá bonito mesmo hein, caraca hein ô, isso foi genial Isso aqui galera, se a gente não ganhar eu mudo meu nome pra Tamirinha hein Tamirinha é um bom nome hein, pra se mudar hein Coloquei aqui galera, agora eu vou fazer minha cabeça Bom Mike, 3 minutos aí, vai dar tempo de eu terminar tudo isso aqui que eu quero fazer Vai ficar bem legal, a gente fez aqui um palco E o Mike vai colocar a gente cantando, porque o tema é assim Então, eu acho que Mike, sinceramente hein Ó galera, eu sei que fazer uma previsão Pode ser estranho, mas eu tenho quase certeza que ele vai ganhar hein Pô galera, a gente custa ganhar no BBB de time aqui Mas acho que hoje a gente tá sincronizado hein, velho Hoje eu tenho certeza hein Hoje a gente tá sincronizado mesmo E tem uma outra coisa, Mike Que a galera comenta, a gente fala assim Pô, vocês mereciam Aquele ontem que a gente gravou do Jurassic Park Confere lá galera, caso não conferiu Basta clicar na descrição aqui pra vocês acessar a playlist A galera falou que a gente merecia Mike ter ganhado Rapaz, obrigado hein galera, vocês ajudam nós hein Sim, mas a gente acabou não ganhando Aquele cara que ganhou a galera até comentou Falando assim, pô Não ficou tão legal Não, não ficou tão legal Colocar aqui galera, fazer minha sobrancelha Ó, vai ficar legal isso aqui hein Nossa, olha aqui Mike Mike, não é que você tem dois minutos hein Ai meu Deus, dois minutos Peck, tem que fazer você agora Tem que fazer você agora, só não é tempo Meu Deus, Peck, me ajuda Pera aí Mike, tô terminando aqui Meu Deus galera, eu esqueci de fazer o Peck Você me perdoa o Peck? Cê faz uma banda solo Não, banda solo não Não vou banda nossa não Cara, que cor que é a sua roupa? Não sei que cor que é a sua roupa não Aí moço, ó, fiz o palco aqui hein Pera aí, agora cê bota isso aqui ó Esse aí, boa, deixa eu fazer o símbolo Peck aqui Rapaz, vai fazer, meu Deus hein Ó, vai fazer o símbolo Peck aqui Vou fazer minha voz aqui cantando hein, com a boca aberta hein Coloca aqui galera, não, tem que fazer vermelho Tem que fazer vermelho Moço, tem a minha sua skin, tem a minha sua skin Nossa, fez a minha skin muito pequena em comparação com a sua moço Relaxa, relaxa, relaxa Cê é maior que eu aí No Minecraft Tô no Minecraft mesmo Que que é isso, Peck? Sua cabeça nem desse tamanho não? Não tem como fazer maior que isso não Tem não? Não Cê fez muito, muito, muito curto na lateral Pô bem ou não, pô bem ou não Pô bem ou não, fi Vamo lá Mike, vamo lá fi, vamo lá, vamo lá, vamo lá Deixa eu colizar aqui o cabelo, deixar o cabelo estiloso, aí boa Cê vai segurar o microfone, cê vai segurar o microfone Aí boa Aí tá legal hein, ficou legal hein Vou segurar, pera aí, tem que fazer o O negocinho do microfone hein Deixa eu vim aqui Galera, cê que vai dar Uia Pera que eu coloco a partícula de música aqui agora, tá? Coloco as partículas de música aqui galera Ai meu Deus do céu, moço, cê me sempre chama babui não Que que cê fez? Quebra ali Mike, quebra a lateral, quebra a lateral ali moço Cê quer isso aqui do lado? É Ah caralho, tô colocando música em tudo quanto é parte aqui, que problema não Você pode tirar se quiser Boa, 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 boa Como que tira? Eu vou fazer só a cara, vou fazer só a cara Senão vai dar tempo hein Vai Tô fazendo aqui mais uma sessão pra ficar Não ficar tão na beiradinha Nossa, Mike ficou muito bom hein galera Sinceramente hein Ó eu e o Mike ficou Olha que legal que ficou, vou sair de longe aqui Pera aí, só vou colocar a linguinha aqui, não sei aqui, tá? Pra ver que simbolo lá que cê tá Cê tá, acho que sim hein Vou colocar aqui Ou cê acha que não Ficou legal hein Olha que da hora, Mike Uia rapaz hein Caraca Se a gente não ganhar galera, eu desisto Eu também desisto hein Sinceramente, a gente tem que Ô galera, a gente tem muita chance de ganhar E vamos ver então Ó, ó, tô ficando, ó, tô nervoso Ah não Ah não, o que que é isso? Que é um bolo Ô, super poop Me perdoa que é um super poop hein É um super poop mesmo Hum, Mike, a gente não fez as caixas de sonho hein Rapaz Problema não Nós achou o acústico Tá escondido, é ópera É ópera, ópera Essa aqui Tá de lado né O que que ele tá cantando? Beijo na parede? Não, vou dar um ok Vou dar um ok também hein Não fez sentido isso aqui não hein 27 minutos você vai fazer um trem isso aqui hein Não vale a pena não hein Vamos ver Ah não A galera, isso aqui parece que esse bicho limão do Avalo de Aventura Ah, me perdoa Eu vou dar um super poop aqui assim né Cantor não hein Eu também Eu gostei do que ele fez aqui da Do fone de ouv... Do microfone aqui As notas musicais voando e tal Mas sei lá, não gostei Ó, 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 ó Manda smile, smile Manda smile, smile Manda smile Rapaz Vamo lá hein Vamo lá votar bem hein Vamo lá galera Vamo lá Eu acho que nós ganhou aí mostrar o show Você viu com o pau que as pessoas estão votando? Meu Deus Verdade hein Que que é isso Que que é isso? Não galera, esse aqui a gente... Ó pera aí Vot ban, vot ban Mas esse cara ficou sozinho coitado O Erips Nossa hein Erips Me perdoa hein Erips Você fez um trem muito feio hein Ah não, mas não galera Ele fez só os microfones hein O super poop hein É, é mesmo hein É cantor, é microfone não hein Galera, vamo lembrar Duas pessoas Sete minutos No microfone Né, isso que dá tempo de ser Nós esforçou... Ok Eu fiz uma montante aqui hein Ah pera aí que vou dar um... Um ok hein Fiz isso Ficou meio... Meio sem... Sem nexo É sem sentido Que que é isso? Ah galera, eu vou dar um... Eu vou dar um ok Porque eu fiz as cordas musicais aqui Vou dar um gude pra ajudar Vou ajudar Vou ajudar Opa, toma ajuda aí Esse cara levou um soco aqui na coluna Ah vou dar um... Vou dar um... Vou dar um gude que eu gostei do microfoninho Que esse negócio aqui ó Mas é... Eu vou dar um gude também Dei um gude também Um gude Caraca por um momento acho que era meio esquim hein Eu também... Eu vi esse cintão aqui e falei Ui, fez o peck? Como assim? Bom, esse aqui eu vou dar um super pulo né galera Tá meio confuso O braço dele tá meio que não tá certo E tudo mais Esse aqui não é cantor né Nem microfone O que que tá escrito aqui? Tá escrito aqui... Mijo 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 Mijo? Uma faca? Que que é isso? Vou dar um poop Vou dar um poop Esse cara ia escrever um mijo Que que é isso escrito aqui? Acho que é um cocô né galera Vamos lembrar né Ah legal O cara pediu pra dar super pulo hein O cara fez de Justin Bieber Não, 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 não Super pulo Super pulo hein Não é cocô não hein É que tá Não pode... Pela primeira vez Galera Ganhamos Caraca moço Ficou muito doido esse aqui hein Rapaz hein Bem legal Ficou muito bom mesmo Mas a gente ficou muito legal galera Se vocês gostaram desse vídeo aqui De build battle Deixem favoritos no vídeo Lembrando também que hoje Postamos um episódio de Shumelabs Bem legal Um parque aquático aí Que teve altas confusões Tá pesado hein moço Isso mesmo galera Teve altas confusões Dá pesada mesmo Que eles vão entender Se esse é o vídeo hein galera Mas é isso Caso vocês tenham gostado do vídeo Deem aquele joinha galera Se inscrevam no canal E até mais Tchau Tchau